Muito bem, eu vou falar da formação do arquiteto na área de segurança contra incêndio, quer dizer, o que o arquiteto no bacharelado de arquitetura aprende em segurança contra incêndio, ok? Eu vou passar rápido aqui sobre a segurança contra incêndio no Brasil, para depois entrar no tema em si, com uma pesquisa que eu fiz no meu trabalho acadêmico de 2010, com dados primários, ok? Então vamos lá. O pessoal me chama de Negri, né? A segurança contra incêndio no Brasil, como já foi dito em palestras anteriores, ela nasce depois do Andrauzio e Joelma, ok? Então, o pós-Joelma, antes disso, muito pouca gente sabia muito pouca coisa de segurança contra incêndio, tá? Logo depois do Joelma, por que que Andrauzio e Joelma, assim como a Kiss, que aconteceu no começo do ano, já estava com seus efeitos meio amortecidos, logo depois do Andrauzio, os efeitos também estavam amortecidos. A gente não tinha mais gente falando do Andrauzio. Aí aconteceu o Joelma. Quando aconteceu o Joelma, depois disso aconteceram dois grandes simpósios de engenharia. O primeiro, o primeiro do Brasil, no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Clube de Engenharia, e um segundo, esse mais parrudo, na Câmara Federal, em 1974, isso, né? Nesse simpósio da Câmara Federal e também no simpósio do Clube de Engenharia, teve só uma palestra sobre arquitetura e urbanismo, tanto no simpósio do Rio, quanto no simpósio de Brasília, tá? O que que os arquitetos pediram nesses dois simpósios? Eles pediram que a regulamentação apresentasse claramente quais eram os objetivos que ela pretendia atingir. Quer dizer, em vez de dizer, faça assim, me diga, eu quero atingir este objetivo. Os dois simpósios concluíram, como recomendação final, que se fizesse desenvolvimento de ensino de segurança contra incêndio para arquitetos e engenheiros, ok? Estamos em 1974, tá? O que que cresce no Brasil sempre que você tem uma tragédia dessa? A regulamentação, né? Nós somos um país de bachareis em direito. Então, como é que começa a evoluir a regulamentação? Nos anos 70, a primeira ação é da Prefeitura de São Paulo. É uma ação decisiva. Ela solta uma regulamentação uma semana depois do Joelma, né? Por que uma semana depois? Eles são rapidinho? Não. Eles vinham fazendo isso desde o Andraus e surgiu a oportunidade e eles sapecaram a regulamentação. Ainda em 74, surge a primeira norma brasileira que vai cuidar de saídas de emergência. Vejam, todo arquiteto que projetava antes disso, ele não tinha uma referência para projetar saídas de emergência e circulação, tá? Ele projetava no vai da valsa. Em 75, surge a regulamentação pioneira em caráter estadual no Rio de Janeiro, que é um código de segurança contra incêndio e pânico, né? Na abertura dos trabalhos, o professor aqui da Poli lembrou desse incêndio do grande ciclo norte-americano de 1961, que foi a maior tragédia em número de mortes do Brasil e que decorreu de um pânico porque pegou fogo na luna, uma demandada de pessoas, né? Então, você tem muitos códigos que chamam segurança contra incêndio e pânico em função desse incidente. Se você lê o código, você não enxerga bem o pânico ali, mas o código se chama isso. Ainda nos anos 70, surgem as NRs e, entre elas, a NR23, que quem trabalha na área sabe e cuida de segurança contra incêndio, foi recentemente refeita, dando valor às regulamentações estaduais, tá? Disso tudo que surgiu nessa época, a gente tinha uma quantidade enorme de letra morta, né? O Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro, por exemplo, ele fala em controle de fumaça, ele fala em sistemas de sprinkler, né? Só que ninguém sabia como fazer. Então, o que é que funcionou ainda nos anos 70? Funcionou uma regulamentação que exigia hidrante, extintor e sinalização de equipamentos, que para muitas pessoas ainda é tudo na segurança contra incêndio, né? Quer dizer, uma pequena parte da segurança contra incêndio permanece para essas pessoas sendo a segurança contra incêndio em si. Bom, anos 80. O Rio de São Paulo tem a sua primeira regulamentação, já foi colocada aqui pelo Mauro Lopes, né? Com o Decreto 2811, cresce de 3 para 11 medidas de segurança contra incêndio, começa a atingir a arquitetura, começa a exigir a escada, começa a existir compartimentação. Problema aí. Ele exigia iluminação de emergência, ele exigia alarme, ele exigia uma série de coisas e não se sabia como fazer. Por que que não se sabia como fazer? Porque não tinha norma da BNT, né? Vocês que estão chegando agora e que veem essas normas, né? Não faz ideia da loucura que era lá para trás. Eu dou mérito a essa regulamentação na transformação da Comissão Brasileira de Prevenção de Incêndio em Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, tendo-se instalado no Corpo de Bombeiros, esse comitê. E tem muito mérito algumas pessoas que produziram essa transformação, uma delas, o Alexandre, levanta a mão aí, o Alê. O Almiron está aí ou foi embora? Foi embora. Estava aí o Almiron, o Héctor Abel Almiron, e a Glória também foi muito importante, né? Então, surge um comitê que começa a produzir normas, o coordenador hoje o domina, né? Mas você começa realmente a produzir normas nos anos 80, né? Que começa a dar uma certa tecnologia para a gente saber o que fazer, ok? Muito bem. Aí nós temos o Código de Obras de São Paulo de 92, muito importante para essa área de segurança contra incêndio. O bombeiro reformula a sua regulamentação em 93 e eu chamo essa fase de aprendizado geral, né? O que é que nós estávamos fazendo todos nós, né? O Gil, eu, o Alexandre, nós estávamos aprendendo segurança contra incêndio, né? Nós não tínhamos uma noção do conjunto completo, nós não sabíamos como desenvolver a segurança contra incêndio, você não sabia ponderar as medidas de segurança contra incêndio. Nessa época, especialmente aqui em São Paulo, nós tivemos um concurso de um consultor que veio do Reino Unido, né? O Bill Malhota, né? Eu estou citando aqui o Bill porque ele fez um código para São Paulo, um memorando explanatório para São Paulo, trouxe um livro, apresentou como é que se construía códigos num seminário e foi consultor para quem estava construindo um código de segurança contra incêndio de São Paulo, né? Então, eu e o Gil, por exemplo, tivemos a felicidade de ter todo esse ensinamento por parte do Bill Malhota, né? Então, estamos aprendendo, ainda nos anos 80, né? Muito bem. Aí chegamos em 2001 e ocorre o decreto, um mérito muito grande do Silvinho, né? Mas trabalharam nesse decreto centenas de oficiais do Bombeiro de São Paulo, ok? Então, mudou-se o modelo da regulamentação com o decreto e dando as exigências e as tais instruções técnicas que diziam como as coisas tinham que ser feitas, né? Eu reputo que essas ITs, do jeito que elas surgiram, tenham sido o maior fator de difusão de tecnologia. Quer dizer, a partir do surgimento das ITs na internet, a pessoa entra na internet, baixa a IT e lê. Eu quero saber como é que faz o alarme, tá lá. Eu quero saber como é que faz uma escada, tá lá. E todo lugar que você vai, o cara fala, ó, vou fazer tal coisa. Mas o que é que está escrito na IT? O que é que diz a IT? Então, nada difundiu tanto, na minha opinião, a segurança contra incêndio, quanto essa regulamentação que o Corpo de Bombeiros de São Paulo fez. Quer dizer, se hoje se conversa em um nível mais ou menos igual às pessoas que trabalham na área, isso se deve a esse modelo de decreto e essa disponibilização dessa regulamentação online e free. Ninguém precisa pagar, ok? Muito bem. As ITs são a oitava maravilha do universo? Não é bem assim, né? Elas têm, ela é um modelo prescritivo, a regulamentação saiu com 38 ITs, quer dizer, um modelo extenso. Em 2011, esse modelo foi para 44 ITs, né? Então, o que é que mostra esse padrão de regulamentação? A partir de 83, ele vem crescendo, tá? Ele vem se expandindo e dizendo o que você tem que fazer. Então, ele é um modelo que tem tendência a mais infinito, né? E como todo modelo que tem tendência a mais infinito, uma hora ele vai dar pane, né? Porque os recursos são finitos. Então, isso vai ter que, um dia ou outro, ser revisto. Muito bem. Vamos entrar agora no ensino, né? No ensino para o arquiteto. Eu vou fazer um curso de arquitetura, não sei quantos arquitetos tem aqui. Eu aprendo segurança contra incêndio, não aprendo segurança contra incêndio. Ainda em 74, ele já falava, olha, precisa ensinar segurança contra incêndio para arquiteto e engenheiro. Isso foi agravado porque a regulamentação cresceu e porque surgiu uma norma internacional que determinava que o usuário tem direito a ter segurança contra incêndio. É um requisito do usuário de uma edificação ter segurança contra incêndio. Uma norma internacional, essa ISO 6241, que já foi acolhida por uma NBR, que diz que o edifício tem que ter esse desempenho, ele tem que ser seguro em situação de incêndio. Quem projeta o ambiente construído é o arquiteto. Então, se ele vai projetar um ambiente que tem que ter segurança contra incêndio, ele tem que saber segurança contra incêndio. Bom, ensina-se ou não se ensina? Em 2010, eu consultei todos os cursos de arquitetura do Brasil, mandei um documento perguntando se eles ensinavam, com quantas horas, com que bibliografia e em que setor, em que departamento. Só obtive resposta de 28 cursos, mas isso dá uma amostra válida, dá uma amostra que permite extrapolar dados. Hoje, no Brasil, nós temos 336 cursos de arquitetura operantes. Daquela minha pesquisa, eu obtive a resposta que 17,8% dos cursos de arquitetura não ensinavam nada em matéria de segurança contra incêndio. E que, bom, extrapolando-se esse número, se a gente tiver uma classe de 30 alunos para cada um daqueles cursos, hoje, nós vamos ter formado, no final do ano, aproximadamente 1.800 arquitetos que não aprenderam nada de segurança contra incêndio. Brasil, isso, não é? E 82% ensinavam. Se eles permanecem ensinando, então, 8.280 arquitetos, este ano, se formarão com notícias de segurança contra incêndio, com formação de segurança contra incêndio. Ok? Bom, como é que eles ensinam? 28% pediu uma palestra de CB. Isso é um ensino que dava para o arquiteto. 43,5% desenvolviu o ensino em instalações prediais. É aquela cabeça de que segurança contra incêndio é hidrante, hidrante extintor. Ok? 47,8% em projetos. E alguns nos dois. Havia a sobreposição disso daí. 17% não me disseram quantas horas eles disponibilizavam para isso. E 7% não me indicaram bibliografia. Aqui tem um negócio mais ou menos natural. Quem pega uma palestra do bombeiro não tem como indicar bibliografia. Não tem como indicar o número de horas, se some. Então, isso é um quadro do que é ensinado para arquiteto urbanista em formação no Brasil. Ok? Muito bem. Em cima de que texto? Se eu vou ensinar, eu ensino em cima de algum texto. Ok? 43,5% em cima de normas. Quer dizer, a norma é a fonte de referência do ensino. 56% regulamentação de CB, 21 pontos regulamentação municipal. E me indicaram, 87% me indicaram livros. Então, oito de hidráulica, instalações prediais. Quer dizer, segurança contra incêndio é hidrante. E não é. Dois sobre estruturas. Os dois teus. O outro. Um de prevenção de incêndio. E seis de proteção contra incêndio. Ok? Então, esses foram os livros que me foram citados, que são usados para aqueles 8 mil, não sei quantos arquitetos que se formaram esse ano. Eu falei, bom, será que existem mais livros? Quantos livros existem em língua portuguesa que tratam de segurança contra incêndio? 23. Desses 23, oito esgotados. Eu comprei em Cebos, tem um site aí que vende. Dos 15 restantes, desses oito, dois para arquiteto. Um deles só existe aqui na biblioteca da Poli. O Valdir retirou para mim para eu poder fazer cópia. E está esgotado. É uma tradução da Fenasseg baseada em um texto em inglês. A área mais profícua, que mais tem livros, é estruturas. Em português, para arquitetos, só tem um livro. Quer dizer, um capítulo de um livro, escrito também por autoria com o Valdir, mas a autora é a Rosária. Ok? Então, precisa ensinar para arquitetos? A gente fala precisa. A pergunta é, o que eu ensino e quanto eu ensino? Não é fácil dizer precisa. O que e quanto? O trabalho pioneiro para definir isso é da FAUSP e do professor Theodoro Rosso. É de 1975, o primeiro texto escrito. Durante muito tempo, esse tema foi desenvolvido, arquitetura, na FAUSP, só pelo professor Alfredo Delcar. E a única disciplina que existe, que eu encontrei em todo o Brasil, é uma disciplina desenvolvida desde 2005 pela professora Rosária Ono, que ela se chama Acessibilidade, Segurança e Edificações, que tem 20 horas de aula de segurança contra incêndio. Nessa disciplina, eu fiz o experimento que gerou o meu trabalho acadêmico, ok? Está difícil, né? Como é que nós vamos fazer para ensinar isso daí para as 336 faculdades? A gente poderia mandar a Rosária, que está aqui me cobrando do horário, ensinar em todas as faculdades, né? Não sei se sobre o casamento dela sobreviveria, isso daria certo. Mas há uma alternativa, e a alternativa a própria Rosária está tocando. Então, um projeto pró-ensino, de responsabilidade da professora Rosária Ono, que está aqui do meu lado, espera que agora eu vou falar de você, que deve ser finalizado agora em dezembro de 2013 ou janeiro de 2014, que a gente está... o piloto, é piloto, né? Que eu e a Adriana somos escravos, né? Vai ser produzido material didático, quer dizer, vai ser produzido material audiovisual e texto em módulos para permitir o ensino de fundamento para aquele profissional que trabalha com o ambiente construído. Não é só o arquiteto, é o arquiteto, é o engenheiro, é o próprio bombeiro que vai saber o que é fundamento de segurança contra incêndio no ambiente construído. do acesso da viatura, do deslocamento, da escada, da proteção passiva, da distância verga-peitoria, etc., etc. Então, está em andamento esse trabalho. Se a gente colocar a perna, vai acabar até o começo do ano que vem, né? Isso estará disponível, free, no site da FAUUSP, depois a gente vai pôr no do GSI também, para todo o Brasil. Então, há um problema no ensino de arquiteto? Há uma solução? Há uma solução piloto para ser disponibilizada. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma imagem, alguma coisa que vocês acham que pode ajudar no desenvolvimento desse projeto, eu estou pondo ali meu e-mail, vocês passam para o meu e-mail. Falam, olha, eu tirei uma foto bonita de uma porta-corta-fogo maravilhosa, de uma situação de arquitetura ruim ou muito boa, e a gente usa para disponibilizar para todo mundo. Eu passo a palavra agora para o Waldir, que vai falar do ensino na área de engenharia. E aí E aí Obrigado.